Cuide bem dele, não machuque, não deixe o cicatriz do seu coração, cuide muito bem esse coração. É boa hora que recalhe o seu coração e vai amassar. Amassa, mas amassa com força. Joga debaixo dos teus pés e pisa, pisa em cima dele. Uma pisa, pisa em cima dele, pisa em cima dele. Agora, prega o coração, abre o coração e chega a ser, e mostra o coração para ela. Olha para nós, o teu companheiro, o teu conto diz assim, no início, o homem, diga assim para a sua esposa, no início, eu te entreguei meu coração. Perfeito, bonito. Olha como ele está hoje. Amassado, triste. Se eu te fiz algo, tu me perdão. Quero continuar contigo até o fim, porque eu te amo. Olha bem esse coração. A partir de hoje, eu vou olhar. Não vou machucar mais o teu coração. Em nome de Jesus. Agora nós, mulheres. Vamos lá, falando com o Código. Olha esse coração. Olha esse coração. Te entreguei meu coração. Tão perfeito. Tão bonito. E olha como ele está agora. Cheio de cicatriz. Machucado. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Em nome de Jesus. Agora você vai pegar esse coração. Vai amassar esse coração de novo. E a Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre si, todas as nossas enfermidades. Abassou bem o coração. Você vai jogar na cruz de Cristo esse coração. Joga lá. Joga lá no altar. Que Deus está levando toda a tua encenharia. E a Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre si, todas as enfermidades. E a Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre si, todas as enfermidades.